Olá pessoal, aqui é o Ivaldo Cinematográfico.com.br e eu estou aqui com o Eric Soares da Sony e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre HDR. Tudo bom, Eric? Tudo bem? Como é que está agora? Tudo bom, Eric. Normalmente, até o momento, a gente estava muito falando de HDR para fotografia, né? Capturar muito mais gama dinâmica do que a gente está acostumado a ver ou com nossos olhos ou na fotografia normal. O que a gente está vendo aqui são o HDR nos displays, nas telas de cinema ou nas telas de TV. Fala pra gente um pouquinho o que está acontecendo, porque essa é uma das tecnologias mais legais que a gente viu aqui na NAB, né? Visualmente, pelo menos, é uma das coisas mais legais. Fala um pouquinho pra gente do HDR, por favor. Como você mesmo comentou, Ivaldo, a questão do HDR é muito utilizada já na área de fotografia e, na verdade, na área de produção de conteúdo, hoje, com as câmeras com sensor grande, a grande maioria das câmeras no mercado, e nós podemos falar que a nossa linha, hoje, toda a nossa linha de câmeras de sensor grande trabalha com recurso de HDR. Elas têm maior latitude de exposição. Enquanto uma câmera convencional de vídeo tem entre 7 e 8 stops de exposição, as câmeras de sensor grande, hoje, elas giram em torno de 12 a 15 stops. Então, tem muito mais latitude, muito mais gama dinâmica de trabalho. E o que a câmera enxerga não é igual ao nosso olho, mas já é muito próximo, é uma evolução considerável. Só que toda a tecnologia de monitores e displays também evoluíram nos últimos anos. Só que ela ficou parada e, de uma certa forma, amarrada na tecnologia já existente de limitar esse range dinâmico pelos conteúdos utilizados, por toda a produção que é feita. Hoje em dia, com os conteúdos que estão sendo elaborados, com essas novas câmeras, você tem conteúdo com gama maior e que poderia se beneficiar dos novos monitores, das novas tecnologias de displays. Então, nós estamos mostrando aqui esse tipo de aplicação. Hoje, nós estamos já lançando esse ano o primeiro modelo de televisor que oferece recursos que a gente chama na linha doméstica de Extended Dynamic Range, onde ele controla o contraste, o brilho da imagem, para explorar melhor esse potencial do range dinâmico. E na área de produção, na área de captação e cadeia de produção, enquanto as câmeras já possuem maior latitude, a tecnologia de gravação hoje, por exemplo, com curvas S-Log ou mesmo modo Roll, você tem esse range dinâmico preservado. Na área de monitoração profissional, com sistemas de correção de cor, column grade, você consegue explorar esse range dinâmico na sua máxima amplitude e ter a visualização real desse conteúdo. A grande questão que hoje se discute aqui na feira NNAB é que a cadeia de produção hoje suporta isso. A nossa tecnologia permite você explorar com as nossas câmeras, com os nossos monitores, você já pode fazer uso desse recurso. Só que é como entregar esse conteúdo. Então, se discute a questão de padronização ou de meios de como isso pode chegar até o telespectador, o consumidor final, em termos de experiência de visualização de imagem. Com certeza a câmera não está pegando o que a gente está vendo aqui. Eu consigo ver uma diferença gritante de contraste das cenas. Você acha que um espectador comum vai investir em uma tecnologia dessa? É um negócio que vai fazer uma diferença grande para os espectadores, para os consumidores finais? Sim. Na verdade, o mercado todo de produção hoje, o próprio mercado de pesquisa, ele se baseia muito no que o próprio consumidor comenta. E o retorno que existe no mercado como um todo é que o aumento da resolução que se fala hoje, de HD para 4K, 8K, e todo mundo fica assustado com o que vai acontecer, esse aumento de resolução não traz benefício direto para o telespectador. Na verdade, o impacto para quem assiste o conteúdo é por uma série de fatores. A resolução é um deles, a questão da colorimetria é outro fator, a questão da velocidade de quadro, maior taxa de velocidade é outro fator, e o outro fator que é muito importante, que não se explorou até hoje, é a questão do range dinâmico. E é por isso que se debate muito, esse tema está quente hoje na NAB, por esse motivo. Porque o telespectador vê o conteúdo e o High Dynamic Range chama a atenção disso, acaba alertando, acaba trazendo essa atenção, porque é algo que é natural, que ele percebe que tem algo diferente, ele não sabe explicar o que é, ele percebe que a imagem é mais rica, é mais nítida, ela é mais real, que é justamente a possibilidade do range dinâmico maior na captura e na visualização que traz essa experiência. E isso aumenta, inclusive, a percepção de resolução de quem está assistindo, né? Exatamente, ele tem a sensação de que aquilo é mais real, que é uma resolução, não é bem resolução em pixel, linha, como a gente costuma falar, mas provoca essa sensação de maior resolução, de maior realidade. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Eric da Sony. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e continua seguindo a gente aí no YouTube e no Facebook para ver mais vídeos da NAB. Até mais!